Mércia Mércia Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Mércia Mércia, ô Mércia Não desgoste tanto o meu coração Sei que a culpa não é sua Olhe os dedos das nossas mãos Mércia, ô Mércia Não desgoste tanto o meu coração Sei que a culpa não é sua Olhe os dedos das nossas mãos Todos erramos na vida Eu fui errado também Pra tudo tem que haver uma saída O mal não deve vencer o bem O seu gênio é terrível Mas bondoso é o seu coração Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação Minha filha, lhe peço por caridade Use sempre a humildade em lugar da exaltação